Bandeira Verde! Começamos a corrida! Bandeira Verde! Começamos a corrida! Estou acelerando, vou acelerar até não aguentar mais! Mas, o que ele pensa que está fazendo? Algum papelão lente! Sim, ele está gastando pneus rápidos demais! Garoto, ele está gastando pneus rápidos demais! Sem reduzir! Não, Doc! Nem pensar! Doc Smoke! Os pneus de distância do pisco já agente! Ele tem que reduzir agora! Garoto! Só mais um pouco da Smoke! Ah! Ah, vai! Ah! Ah! Pfff! 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 P